Estação T ativa no Núcleo Feldenkrais e hoje você é a pessoa aí que vou estar na condução de algumas sugestões de movimento e degustação dessa tarde. Então, podemos todos ficar em pé. Lembrando que se alguém sentir algum desconforto, precisar sentar durante a prática, pode, enfim, a qualquer momento você pode parar, você pode sentar, você pode deitar, como você é livre para fazer o que você quiser. É tudo aqui. Aqui, na realidade, tudo que vai ser trabalhado, ele não é um exercício, ele é uma sugestão, justamente isso que a Denise estava falando, ele é uma sugestão de movimento, para que você possa perceber e se sentir agora. Então, podemos todos ficar de pé. E ao ficar de pé, observa a tua respiração nesse momento. Como é que está a tua respiração? Se você sente que ela está curta, que ela está longa. Se você está respirando rapidamente. Você sente que respira pelo abdômen, que a sua respiração está mais no abdômen ou mais no peito. Se você está respirando mais pelo nariz ou pela boca. Se você está respirando mais pelo nariz ou pela boca. E agora, olha para frente. E quando você olha para frente, o que você vê agora? Você vê uma parede? Você vê uma janela? Encontra um ponto fixo. E nesse ponto, ele está mais próximo do teto? Ou ele está mais próximo do chão? Enquanto você observa, como é que está a tua respiração? Enquanto você observa, você para de respirar? Você continua respirando? Como é que você percebe a tua respiração enquanto você observa esse ponto fixo? E agora, olha para a esquerda e volta para frente. E faz isso algumas vezes, olhando para a esquerda e olhando para frente. É fácil para você olhar para a esquerda? E enquanto você faz esse movimento, você respira normalmente? Ou você percebe que você começa um movimento inspirando, expirando? Como é que você respira enquanto você faz um movimento? A sua respiração muda? E aí, pode fazer uma pausa, olha para frente. Novamente, olha para a esquerda. E olha para a esquerda. Enquanto você está fazendo esse movimento, você percebe alguma tendência nos seus ombros? Você percebe algum movimento nos seus ombros? Quando você olha para a esquerda e volta para frente, você percebe algum movimento no seu ombro direito? E vai e volta algumas vezes. E no seu ombro esquerdo, você percebe algum movimento? Ele faz o mesmo movimento que o teu ombro direito? E aí, pode fazer uma pausa. E aí, pode fazer uma pausa. Se você continua respirando, pelo mesmo local que você iniciou. Se você antes respirava no peito ou mais no abdômen, permanece no mesmo lugar. E agora você pode caminhar um pouquinho pela sala, pelo ambiente onde você está. observando essa qualidade, no olhar, na sua presença, percebendo a sua respiração. Observa para onde você olha enquanto você caminha. Observa. E quando quiser, pode voltar. E olha para frente novamente. Olha para a esquerda. E olha para frente novamente. Olha para a esquerda e para frente. Quando você faz esse movimento, você percebe a sua cabeça, alguma alteração no seu pescoço, na sua cabeça. Você sente movimentar a sua cabeça e o seu pescoço. E vai e volta algumas vezes, olha para a esquerda e olha para frente. E vai e volta algumas vezes, olha para a esquerda e olha para frente. E quando o seu quadril se move, você percebe onde você coloca o peso nos seus pés, o peso do seu corpo. Como que você distribui nos seus pés, o peso do seu corpo. E aí pode fazer uma pausa. E aí pode fazer uma pausa. E aí pode fazer uma pausa. E agora olha lá para a sua direita. E aí pode fazer uma pausa. Vai e volta algumas vezes. É mais fácil para você girar para a direita do que para a esquerda. E você percebe os mesmos movimentos desse seu lado direito. Você percebe o seu ombro se movendo, o seu quadril. Como que você distribui o seu peso nos seus pés? Você sente qual o pé que você coloca o peso agora que você está virando para o lado direito? E aí pode fazer uma pausa. E novamente pode caminhar. Tchau. 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 E quando quiser pode voltar. Olhe novamente para frente. Olhe novamente para frente. E agora olhe para a sua esquerda. E deslize o olhar até o lado direito. Olhe para a sua esquerda e para a sua direita. E quando você faz isso, como é que estão os seus joelhos? Quando você gira de um lado para o outro, olha para a sua direita e olha para a sua esquerda, como é que estão os seus joelhos? Eles estão mais rígidos? Eles estão mais rígidos, mais soltos? Como é que está a sua respiração? Então, a sua cabeça, você sente o movimento do seu pescoço, da sua cabeça, enquanto você gira de um lado para o outro? E aí pode fazer uma pausa. Olhe para frente. E o que você vê agora quando você olha para frente? Encontro um ponto fixo. E esse ponto fixo, ele está mais próximo do teto ou mais próximo do chão agora? E quando a gente iniciou, qual era a sua referência? O seu olhar, esse ponto, ele estava mais para cima ou mais para baixo? Ampliou? Diminuiu? Como é que está agora? E aí podem caminhar. Percebendo nesse movimento para onde vocês olham, que altura desse olhar, se ele se mantém. E você pode brincar enquanto você caminha, de olhar para a sua esquerda, olhar para a sua direita. Como que é para você agora, caminhando, fazer esse movimento de olhar para a sua esquerda e olhar para a sua direita? E aí quando você quiser, você pode fazer uma pausa agora. Nós vamos fazer uma pausa de cinco minutos. E você pode descansar, você pode tomar água, você pode deitar um pouquinho para sentir as reverberações da prática. Você pode... Você pode...